Carandiru se parece com um filho, que tem mãe mas não tem pai, pois ele volta pra matar os seus filhos, Carandiru foi explodida depois que os soldados massacraram os escarpos encarcerados em São Paulo. A partir de 1994 eu comecei a ter delírios de explodir a minha casa e a casa da vizinha, que tinha aquecedor a gás. Carandiru era para ser um massacre sem saídas, sem portas do fundos, sem alternativas para suas vítimas. Carandiru foi a Auschwitz do Brasil em sua topografia, intensidade e magnitude de eventos ocorridos. Carandiru e Auschwitz foram o lugar onde tudo aconteceu ao mesmo tempo agora, pois nada é impossível para ti, meu Deus. O Brasil preparou para os refugiados de Auschwitz no Brasil, outro campo de concentração, a moda de Auschwitz, o presídio do Carandiru e o hospital do Juqueri para loucos. O Brasil nunca abriu mão da imprensa de Auschwitz, que virou e visa torturar, perseguidos, excluídos e discriminados por motivos raciais e econômicos por poderosos, que apoiam o movimento de Auschwitz, mediado também pelo presídio do Carandiru e pelo hospital psiquiátrico do Juqueri. O Brasil nunca abriu mão da imprensa de Auschwitz, que virou e que virou, visou e visa torturar, perseguidos e excluídos, discriminados por motivos raciais e econômicos, por poderosos que apoiam o movimento de Auschwitz. O Brasil nunca abriu mão da corrupção oriunda, das vantagens ilícitas de Auschwitz, que se reproduziu em Carandiru e no Juqueri. O Brasil e a sua gente tem que dar a volta por cima, esquecer o passado, aprendendo com ele, para que ele não se perpetua, atue e o dia seguinte não seja igual, não seja igual, seja diferente do anterior, seja bem melhor e saudável de paz, de bem, de convivência, de justiça. O Brasil e a sua gente tem que dar a volta por cima e esquecer o passado, aprendendo com ele, para que ele, para que ele não se perpetua e o dia seguinte seja diferente do anterior, seja bem melhor e saudável de paz, de bem, de convivência, de justiça e de amor. Amém. 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 Amém.